E aí pessoal, estamos saindo agora para a Cavalgada, aqui no bairro Pranalto E aqui está o Rian, dá um joinha pessoal, Rian Estamos saindo aqui pessoal, a Cavalgada vai acontecer aqui no bairro Pranalto Pertinho aqui é onde a gente mora E aqui já está o Rian, preparado E aí Nalva, vai lá para a Cavalgada Está ali minha esposa Nalva E é isso aí pessoal, a Cavalgada vai acontecer aqui pertinho, aqui de casa Aqui pessoal, bairro Pranalto E a gente está indo para lá Vem comigo E é isso aí pessoal, estamos saindo agora para a Cavalgada Vai acontecer aqui no bairro Pranalto Estou saindo de casa agora Saindo de casa E vamos lá, curtir a Cavalgada Aí vocês acompanhem pessoal, a Cavalgada vai passar por aqui Olha galera, chama Olha aí pessoal, a galera chegando aí de Ascraíba Valeu Olha pessoal, é Cavalgada E o forrózinho tem que estar no meio A Cavalgada A Cavalgada, não é assim ó, a Cavalgada E vem rir da vaca preta A lança pintada no pão E vem casar com nossa filha O velho do outro homem tem uma vaca bonitinha Sem medo que os outros são nervoso Ah, a chanta lá vai ar, vai Chama Olha, 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 olha o outro biseiro Ó, pessoal, o jenga Menina do forte d'água me dá água Seu beijinho não recebe nem nada É vontade de eu te ver Vou cabejado, eu não vejo o amor de Deus Eu não quero... Oi, o boi, o boi Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eita Olha, pessoal, ele nita o jenga e nita o boi Nita o jenga e nita o boi E quem toca é ele, ó Oi, tudo bom, né? Tudo bem, graças a Deus E é isso aí, pessoal É a caravagada que vai acontecer aqui no bairro Frenado, ó O pessoal já tá chegando aí, a galera aí de Craiba chegando, ó E aqui tá minha amiga Fabiana Oi, tudo bem Oi, tudo bem Tudo bem, Fabiana Amo o cavalo Bora, bora pra caravagada Rian, dá o joinha do pessoal, Rian Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tá aí a minha amiga Fabiana aí, ó Em cima de cavalo E a filha dele tá fazendo sua homenagem a ele Ai, que felicidade, meu Deus Ele gostava muito de cavalo lá de trás O meu filhinho lindo Olha a galera aí do Canaã Do Canaã, né? E aí Aí a galera do Canaã chegando, valeu Tudo bom E aí, vaqueiro Aí, pessoal A galera aí de Craiba chegando Eu moro aqui na Piraca Eu moro aqui no cavalo Na noite, dia 23 de agosto Estamos aí na luta Vai ver se vai ver se vai ficar com ele É isso aí O senhor também Põe em Deus, vamos encontrar, né? Põe em Deus Para o cavalo dos filhos do Jorge Gente, observar por um ponto de entrada Se existe o cavalo que tem essa cicatriz Do lado de trás Do lado esquerdo Então, nós estamos em viajar E nós estamos em viajar E nós estamos em viajar Com o PS A criança se encontra Até hoje Tem vez que sim Vamos nos ajudar Eu peço a atenção Para os cavalheiros das amazonas E por onde entrar Faça esse comentário Observe os cavalos O novo contrato O que vai ser O que vai ser É o mesmo, né? Vamos divulgar Na frente da cidade Meus amigos vaqueiros aí Que propunem Ajudam o Jorge em contra Que os filhos dele Frem com o cadastro de cavalo Para todos os meus amigos vaqueiros aí De coração Nós agradecemos A todos E hoje Ainda tem 500 reais de Já fica ságio A nossa senhora aparecida Depois eu peço a vocês De coração Quando estiver na hora Nós falamos Fala Dinei Dinei Silva Do canal Dinei Silva Pessoal Eu tenho que ir pra cá Esse aqui é o Pedro O meu dono desse cavalo Que tá desaparecido Tá? Cavalo com os dois Pé branco E esse é o garotinho Pedro Você que carregou o cavalo do Pedro Foi enganado Ou com a vontade própria Devolva o cavalo do Pedro Vou dar um recado aqui Mas se você souber Do para dentro desse cavalo Você vai fazer Essa criança nova Pra ser feliz E também Vai ganhar Um pique de 500 reais Então se você souber Do para dentro desse animal Entre em contato Com o Bejami Batista Com o pessoal das cavalgadas Pra que nós possamos buscar É melhor vocês que não querem trabalhar Procurem o que fazer Agora a gente tá carregando As coisas dos outros Esse tempo é a minha dica Pra tua rapaziada aí Dia 12 de novembro Mais uma edição Do grupo Que vai entrar Carregando E o meu amigo Da seu amigo Augusto Lá do sul do Canaã Será uma vez certa Para que anda Todos os cavalgados Sem dúvida De nenhuma traíba Vai parar Aqui É isso aí Beleza Galera Vamos se inscrever Aí no canal De início E aí Beleza 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 Reparem que dia 3 dezembro Temos um papel beneficiente Eu e minha família E amigos Tô conversando com vocês Beleza Beleza É a presença Da nossa ilustre O Alito Magalhães Gente É Luz Maravilha Maravilha Desse município Carga E aí Beleza É a hora É a hora É a hora Tá bom aí Tá bom aí Música 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 Chorei, na água e rada eu chorei, quando tocou a cansa música lendo, eu chorei, 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 uma dose de uísque eu tomei. É por isso que eu digo assim que a cana vira rosa, e o homem que te ventou eu vou levar, mas dele a luz é nossa. Hoje eu me acendei, joga pra porta sem ter medo de errar, tico, tico, come fubapada, gosto de coberto nela, o bicho que o raque ele gosta, agora é pra cima da canela. Chama, isso é Edmei Silva, que o mundo é o vivo. Chama, seu irmão. Oi, meu irmão, bota um abraço, macho velho, tem um bugar, eu não vou Edmei Silva, eu não vou Arte, que é a vida na rosa, tem um bugar, e o nosso amigadeiro, Tiago Doidinho também, chama, cuida que a pegada é essa. Oi, amor, aqui você é o Cavalinho, e as minhas que eu já tenho a bandeira, eu peço. Eu peço pra se organizar, pra pegar as bandeiras, pra pegar as faixas, pra sair daqui tudo bonitinho, bem organizado, beleza? Vamos cuidar, vamos pra queirão, mano, vamos simbora. Cuida que sacanauarte e a vida na rosa, aqui na cavalgada do nosso amigadeiro, chama na bota pra que não é que eu vou ir. Vamos ligar o gerador, bora, menino, menino da banda, sobe, bora aí, bora papada. Valeu! Prazer na cobertura, ar de vizinho na mão, cerveja na gerada, aninho RF, vibra Telecom, aninhos da areia, sacra do Pazê, ganaã, bebidas, do Jotarino de geração, cavalgada com os amigos, meu amigo Amã, ajudando a festa, agradecer aqui, avalgada Jorge do Aprijo, Caldinho do Negão, ajudado, é um cara maravilhoso. Esse cara aqui, ele é merecedor, com o que ele pode, ele sempre está contribuindo para nossas cavalgadas, parabéns Negão. Negão do som, vai fazer o seu som, o teu motivo, quer colocar um som de qualidade nas costas do seu carro, procura o Negão do som, esse aqui, eu recomendo. Alainio Santana, obrigado, quem aqui vai ficar atrás, e traçaria, Bendacê, Bendon, o pessoal da equipe, o Penélope, e o Poupa, e o Poupa, e aí meu irmão, tudo bom né? Ué, E o fogo está aqui, ó. Valeu! Na hora! Tchau! Chegou a morte na lada, na pano de fusoada, sem dó e sem compaixão, Chegou a morte na lada, na pano de fusoada, sem dó e sem compaixão, matando o Chico zoado, e botando no caixão, levamos para o cemitério, esse grande vaqueão, deixando sua família, vindo o mérito e irmão. Essa vida é insegura, nem a medicina cura, a dor da separação. Essa vida é insegura, nem a medicina cura, a dor da separação. No dia do seu velório, no meio da multidão, o seu cavalo cristão, o seu cavalo cristão, acompanha a ropação. Meu amigo, vai embora, até que chega a hora, da triste separação. Meu amigo, vai embora, até que chega a hora, da fita e separação. Pois errai muito quem fez, eis que quem fez. Grande abraço a toda moçada aqui, bonita, uma hora de vocês sendo diferenciados, sempre a minha ameaçada, obrigado pelo carinho, a todos que fazem. A pirata, ela já é tradicional, o que Nossa Senhora da Aparecida pensou, em Cavaleiros Amazonas, bota aí na sua agenda. 21 de abril de 2024, a terceira de semana, acaba a vaga, amigo, braço, braço, braço. Beleza, beleza, vamos nos órgãos, dá pra sair. Olha, meus unidos, vamos lá, despedindo a sessão, Luciano Cusatubá. Meu amigo, vai Luciano Cusatubá, isso é diferente. Apenas em Cusatubá. Obrigado.